E aí galera, hoje a gente vai pro riozinho, tô aqui na cama com meu pijaminha, legal né? Eu tô com frio, depois eu acho que eu vou tá com brusa, calça, né? Daí eu tô aqui na cama, acabei de acordar, todo mundo já acordou. O meu amigo na Uxota ainda tá dormindo um pouquinho, e a minha mãe tá lá na sala, e meu pai também tá na cozinha. E eu tô aqui, dormindo. Aí né, a gente vai pro campi, no rio. Aê! Aê! O meu pai do Henrique, onde ele trabalha. A lá. O meu pai do Henrique, onde ele trabalha. O meu pai do Henrique, onde ele trabalha. o que que ele arrumou, fica bonita ali, o Jorge arrumou ai, filma ai, o Jorge deu uma arrumadinha ali, oi, bonito o negócio, vamos onde, vamos lá embaixo de novo, vamos lá onde a gente vai, senti, hoje está vazio, também quinta-feira, quem que vai vir, só hoje, amanhã é dia de trabalho, a folga é hoje, mas amanhã é só nós mesmo, arambu veio, a água veio até para cá, até aqui em cima, e o moro está longe, A CIDADE NO BRASIL 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 Música Tá pegando fogo, bicho Laceira Ai meu Deus do céu Música 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 Eu sou um ato, mas eu não tenho ação. Mas eu tenho um ato, mas eu tenho um ato, mas eu tenho um ato. Vou fazer o meu ato. Vou fazer o meu ato. É isso que você não vai jogar. é muito rápido aqui a gente tem amigos aqui tem meus amigos é só a gente que entra com a ginago o maio vídeo como é que está a água aí está muito fria gelada está tremendo mas está molhado tem uma notícia para vocês aí olha aí o que eu fiz aqui meu pai vai ficar bravo será? vamos ver a reação do pai mas ele comprou para trazer para cá? é novinho novinho é a primeira vez que a gente vai usar e agora? vamos ver vamos ver a reação dele vamos ver a reação dele vai caçarola comprei ontem porra novinho o que você fez? cortei a leia que leia é essa? leia de ferro madeira de ferro deixa eu ver novinho novinho machado caraca e agora? você não acertou madeira não você acertou as pedras não você dá risada não foi a madeira que foi muito dura não foi lá onde deixa eu falar depois o pai vai arrumar cuidado meu pai é pai né?